Alô, bom dia galera, todos vocês que acompanham o trabalho Emerson Braza Music.com.br Sua loja de instrumentos musicais, beleza? Esse banjão aqui da Rosine foi vendido pelo meu site aí Emerson Braza Music.com.br, beleza? Quem quiser comprar esses banjos aqui, caixa larga É só entrar em contato comigo, meu WhatsApp é 11 947282488 Eu já tenho um vídeo gravado do som desse banjo aqui, né? Aqui tá desafinado Quem comprou esse banjo foi o grande Everton Everton Leopoldo, lá de Santa Catarina Everton, vou tá mandando pra você o seu banjão Já tá elétrico, beleza? Já vai com a capa aqui, beleza? E também vai com os brindes, uma pochilha pra você E também duas palhetinhas, beleza Everton? Muito obrigado pela sua compra Se você quiser participar também da minha rifa digital Que é um banjo do Ronaldinho no fundo que tá autografado por ele É só entrar em contato comigo, somente 10 reais a rifa Você pode concorrer E também tem a rifa de um afinador digital que é gratuito É só você se inscrever no meu canal do YouTube Me mandar o print da tela pelo meu WhatsApp 1194-7282-488 E você já vai tá inscrito no meu canal E vai poder concorrer a um afinador gratuitamente, rapaziada Beleza? E muito obrigado a todos vocês que acompanham O meu trabalho pelas redes sociais aí Geral, Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube Beleza? E vamos que vamos que a luta não pode parar Valeu, valeu! 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 Tchau.